What's up? Olá, como vocês estão? Mais um sábado de manhã em que eu me levanto cedo. Por acaso, ontem tinha tempo tardíssimo. E eu não me gostei de levantar hoje de manhã. Estranho. Deve ser da boa disposição. Mas, já. Estou um bocadinho nervoso agora para esta. Aqui tem uma avaliação. Nós temos que dirigir a todos. No estúdio, eles têm um cenário e estão lá. A dialogar. Nós temos vários guiões para gerir. Pô, que assustei-me com a pomba. Nós temos que gerir. Temos que dirigi-los. Estou um bocadinho nervoso. Porque, pronto. Os atores, às vezes, não gostam. Quer dizer, gostam, mas às vezes não. É um bocadinho difícil. É uma arte que eu não domino de todo. Mas, já. E para a semana, para a semana, altamente. Para a semana, vou... Vou comprar a câmara nova. High five. High five. Finalmente. Altamente. Uh. E outra coisa. Este mês que vem. Mai. Vai ser épico em todos os sentidos. É épico. Porque é quando eu tenho os trabalhos todos para fazer. Aliás, é quando as pessoas vão... As entregas todas para os trabalhos. Ya. Vai ser um suicídio. E... Vou tirar a carta. Ya. Fantástico. Portanto, stay tuned. Para me verem no sofrimento. Já que muitos de vocês gostam de me ver sofrer. Agora estou a aproximar-me da maravilhosa rua da Disney. Já estou a ouvir os passarinhos. Veja. Não é? Pois é. Fantástico. Maravilhoso. Ah é verdade. Hoje. Eu vou ficar lá o dia todo na faculdade das 9 às 6 da tarde. E depois. Vou ao cinema ver o filme dos Avengers. Altamente. Todos os dois de vez esse filme. Acho que deve ser tão épico. Tão épico. Lindo. Estou a dizer. Ah senhora pomba. Como é que vai a senhora pomba? Também vai... Pronto. É. É. Faz cheio daquela aula do vinho. É. 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 Estou. Estou aqui. Sneaky. Sneaky. A filmar. Ah. Não diz nada a ninguém. Shhh. Estou assistindo. 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 Olá pessoas. Como podem ver já é de noite. Já. Eu voltei a casa a bocadinho. São. Cinco palmas. Estive o dia todo ocupado. Tentei fazer o máximo vlog possível. Até na hora do almoço. Estive. A trabalhar. Tipo. Quando estava na hora do almoço. Estávamos numa reunião. Bom trabalho. E. E. Tipo. Foi. Desde. Desde de manhã. Até às seis. Depois fui jantar no. Olhe ao pé da faculdade. Depois fui ao cinema com os meus irmãos. Ver os Avengers. Os Avengers. Entrei o filme. É um. Um grande filme. Para saber e. Ser livre de mim mesmo saber aquele filme. Gostei bastante. Aconselho. Aconselho. A quem gosta daquele tipo de filmes. E ai. Acontece que cheguei agora a casa. E vou agora a começar. Aí está o vlog. Portanto. Peço desculpa o deste relacionamento curtinho. Mas ainda consegui arranjar-vos aquelas filmagens dentro do estúdio. Que acho que supostamente eu não podia fazer aquilo. Vinha passado. Mas já. Portanto. Para mim era uma longa noite. Portanto. Se vocês quiserem acompanhar-me neste resto de noite. Estão à vontade. Estão à vontade. E se não quiserem. Podem carregar no X ali da janela. E pronto. Já. Estava aqui a pensar. E. Daqui a bocadinho tenho que ir ver. As respostas que vocês deram. Ao vídeo em que eu pedi para vocês decidirem o que eu vou fazer este fim de semana. Visto que sábado já passou. Eu vou ver. Acho que tem. E não sei se aceia de adiar. Para o fim de semana. A seguir o mês de Cristo fim de semana. Metade do fim de semana já se foi. Não é? Tem uma piada se fosse dois dias. Não sei. O que é que vocês acham? Vou pensar. Eu vou ver. E depois se não for. Eu digo no fim do vídeo. Para vocês dizerem nos comentários deste vídeo. O que é que vocês querem que eu faça. Yeah. Yeah. Estou a ver o live stream do Dave Days. Ele está. Está a cantar. Ele esteve a cantar do link 42 Wafies. Veja. Veja o listo. É uma cidade nos comentários. Fantástico. E eu. Continuo a ter. Este é um fascínio que eu sempre tive. Desde pequeninho. Portanto. Não. Não me achem estranho por isso. Mas eu sempre achei fascinante. Os fusos horários. Tipo. O facto de ser de noite. Agora aqui. E serem duas da manhã. E serem sexta tarde lá. Veja. Pai. Eu estou fascinante. É tipo. É lindo. Não sei. Há as piadas. Não sei. Não sei. Não sei. Mas não liga. É sério. Mas há as boas visto. Bem pessoas. Eu do que aquilo. Eu vou dormir. Estou só. Acabar de publicar. O vlog. Mas tenho que pôr as anotações. Isso. Do concurso. E tal. Vocês procurarem a camera. E yeah. A cena do fim de semana. Eu vou olhar para o próximo fim de semana. Visto que. Já. Sábado. Estive o dia todo cheio. Esqueci-me completamente. Que ia ter este. Esta aula. Este sábado. No próximo fim de semana. Estou completamente livre. Portanto. Digam. Agora. Se. Se querem que eu faça alguma coisa. Para o próximo fim de semana. É sério. Desculpem. Estar a adiar isto. Mas. Acho que é melhor assim. Ter o fim de semana todo. Acho que. Não sei. É melhor. Eu também. Estou cansado. E vou me dar tarde. Depois. Quero. Descansar de hoje. Foi mesmo um dia. Que é extremamente cansativo. Mas. Ya. Espero que vocês não se importem. Mas. Se querem que eu faça alguma coisa. Na próxima semana. Digam agora. Neste. Neste vídeo. É neste vídeo. Não são nos outros. É neste vídeo. Nos comentários. Que é para. Para depois eu vir aqui. E ver. E escolher o melhor. Vai. Pode ser. Pode ser. Vai lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu sei que o vlog já tinha acabado. Mas. É só para anunciar que. A vencedora do concurso. Do. De vocês verem a câmera atrás. Foi bastante fácil. Tem que ser uma coisa mais difícil. Mas. O vencedor foi tipo. Logo 5 segundos depois. 5 segundos. Ok. Prontos. Um minuto depois. De ter publicado o vlog. E o que eu queria dizer. É que a vencedora. É uma rapariga. Do. O primeiro concurso do vlog to death. Primeiro não. Segundo concurso. Vocês percebem. O segundo concurso do vlog to death. Isto já é do som. Não liguem. Tem que dormir. É. Patricia Cancela. Está aqui. Daigão. Patricia Cancela. Está aqui. Parabéns. E. Eu vou pensar. Num prémio. Já falei com ela. E ela disse que. Que ela disse. Que ter um logo meu. E o meu nome. Já era. Já ficava feliz. É. Acho piada. Mas não. Eu vou tentar. Eu disse-lhe. Que vou tentar. Arranjar algo mais épico. Para ser. Mais. Merece. Então tipo. As pessoas. Vocês dedicaram o vosso tempo. Para estar aqui. No vídeo. Andar a procura. De anotações. Tem que ser uma coisa. A altura disso. Não é? Portanto. Então fala amanhã. Outra vez. Beijinhos e abraços. Adeus. Tchau.